O dentista prestou depoimento acompanhado do advogado. Ele chegou ao primeiro DP de Aparecida pouco antes das duas horas da tarde. Na saída, não quis dar entrevistas. O dentista foi denunciado por uma paciente que teve parte do nariz necrosado depois de fazer uma alectomia com o objetivo de afinar o nariz. Mas o resultado não saiu como esperado. Segundo a delegada que conduz o inquérito, o dentista disse que chegou a gastar cerca de R$ 2.500 com Uber e medicamentos para ajudar a paciente com as lesões. Ele falou que ele tentou, sempre se manteve à disposição, falou que ia custear tudo, mas que ele nunca chegou a ser procurado pelos familiares ou mesmo por ela. Esses fatos estão sendo investigados. A Elielma já contou uma história completamente diferente. Ela, o marido dela, a irmã dela. Então é por isso que a gente precisa apurar. O dentista também informou que quando atendeu a paciente, a alectomia ainda não era regulamentada. E por isso, cirurgiões dentistas também eram autorizados a fazer o procedimento. Mas depois da regulamentação, ele teria deixado de fazer esse tipo de cirurgia. O depoimento do dentista estava marcado para a semana passada, mas foi adiado para esta terça-feira depois que ele apresentou um atestado de afastamento por Covid. A polícia também deve ouvir o cirurgião plástico que está fazendo os procedimentos corretivos no rosto da vítima. Ele deve ajudar a polícia a entender se a causa das lesões no rosto da paciente foram causadas pela cirurgia para afinar as marinas ou pelo uso de ácido hialurônico. Os próximos passos agora é ouvir esse médico que está fazendo o tratamento pró-bono para ela, ou seja, ele não está recebendo absolutamente nada para fazer esses procedimentos estéticos, essas 13 cirurgias e as que virão. Ouvir também duas testemunhas que o doutor Igor pediu que fossem ouvidas, que são duas funcionárias dele. Fora outras provas cariadas que eu estou solicitando, tanto do Conselho Regional de Odontologia, quanto do Conselho Federal e do Conselho Regional de Medicina também. A paciente teve o rosto deformado e precisou passar por várias cirurgias de reconstrução no nariz. Atualmente, para conseguir respirar, Elielma Braga, de 32 anos, precisa usar um alargador nas duas narinas. Além disso, ela deve passar por mais cirurgias para melhorar as lesões existentes. Eu vivo assim, sofrendo em casa, não prefiro nem sair. Aí a pessoa me convida para ir para um lugar, não vou. Ah, que isso, não sei o que. Isso é bobeira, bobeira para quem não está vivendo, né? Porque se for na pessoa, já também é diferente olhar no espelho de manhã.